Eu sei que errar é humano Mas também sei que não sou bobo e acredito em ti Já tava aqui fazendo até os planos Da nossa viagem pra Paris Da nossa lua de mel em Londres Brincar com o sentimento de alguém não é legal Pare e pensa Depois tu vai ficar com peso, é Na tua consciência Desculpa Você não só perdeu o seu amor, escuta Eu sei o que tô falando, não foi minha culpa Tudo foi maturidade tua Desculpa Por terminar assim o relacionamento Dói demais, me machuquei o momento Só assim tu tira a tua dúvida Ou para de uma vez ou muda Júnior Santos Júnior Santos Desculpa Desculpa Você não só perdeu o seu amor, escuta Eu sei o que tô falando, não foi minha culpa Tudo foi maturidade tua Desculpa 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 Por terminar assim o relacionamento Dói demais, me machuquei o momento Dói demais, me machuquei o momento Só assim tu tira a tua dúvida Desculpa 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 Você não só perdeu o seu amor, escuta Eu sei o que tô falando, não foi minha culpa Tudo foi maturidade tua Desculpa Por terminar assim o relacionamento Dói demais, me machuquei o momento Só assim tu tira a tua dúvida Ou para de uma vez ou muda